Sinomose em cães. A sinomose é uma doença viral altamente contagiosa que afeta os cães, sendo o maior reservatório da doença esses animais. Não há restrição de idade, raça ou sexo, embora os filhotes não vacinados sejam os mais acometidos. A doença não afeta gatos nem seres humanos. O vírus é extremamente virulento e agressivo, representando um grande desafio para os animais infectados. A infecção pode persistir no organismo por até 30 dias, causando grande sofrimento e, em muitos casos, pode levar à eutanásia do animal. Seja bem-vindo, você está no canal da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues e, nesse vídeo, então, vamos falar sobre tudo o que você precisa saber sobre a sinomose em cães. Como que é a transmissão da doença, os sintomas, diagnóstico, tratamento, prognóstico, prevenções, tudo o que você precisa saber de forma rápida e simples aqui nesse vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque isso me ajuda e faz o YouTube entender que é um conteúdo de boa qualidade e me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo para tutores e tutoras de pets. Vamos começar, então, falando sobre a transmissão da sinomose. A transmissão ocorre por meio das secreções corporais do animal, como urina, fezes, fluidos respiratórios e até mesmo placenta. Se a mãezinha estiver infectada, ela pode passar para os seus filhotes. Sendo a via de contágio mais comum, a via aérea, ou seja, através da inalação desse vírus por meio das narinas do animal, do sistema respiratório. Quais são os sintomas da sinomose do cachorro? Os sintomas variam dependendo da fase da doença. Existem três fases conhecidas. A primeira é a fase gastrointestinal. O animal pode apresentar diarreia, diarreia com sangue, vômitos, enfim. Em seguida, é muito comum ocorrer a segunda fase, que é a fase respiratória, caracterizada por secreção nasal, secreção ocular, tosse, dificuldade respiratória, entre outros. A terceira fase é a fase neurológica, que pode resultar na perda do controle muscular e convulsões. É muito comum que o doutor perceba que o animal está tendo algumas contrações involuntárias da musculatura, principalmente dos membros posteriores e anteriores, e normalmente não há cura total nessa fase. E normalmente o animal fica com alguma sequela. Os sintomas iniciais da doença incluem febre, secreção nasal, ocular e diarreia. Então, normalmente os tutores que trazem um animal com suspeita de sinomose, eles percebem que o animal está tendo esses problemas, então levam. Normalmente o animal já está ali na segunda fase da doença. Nesses casos, o ideal então é fazer o diagnóstico. Como que é o diagnóstico da doença, da sinomose? O diagnóstico é feito por meio do histórico do animal e avaliação dos sinais clínicos. É preconizado fazer o teste rápido de sinomose, dependendo da fase da doença. Se o animal já está em uma fase muito neurológica, uma fase onde o vírus já está no sistema nervoso, é mais difícil. Mas se ele está na primeira ou na segunda fase, pode ser sim diagnosticado através do teste rápido. Feito o diagnóstico, é primordial então entrar em tratamento, óbvio. Qual é o tratamento da sinomose? Não há um tratamento específico para esse problema. O suporte deve ser paliativo, ou seja, baseado nos sintomas do animal. Se o animal está tendo diarreia, ele vai ter desidratação. Se ele está tendo diarreia com sangue, ele deve usar de repente um anti-inflamatório, é usado antibióticos, às vezes ele apresenta febre, mas de qualquer forma é necessário sempre, sempre manter o animal internado, pelo menos por esses 30 dias. É uma doença que gera muito sofrimento, tanto no animal quanto em nós tutores, porque é muito preocupante, é muito doloroso ver o animal naquela situação e por isso que muitos tutores optam pela eutanásia. Porém, como médico veterinário, não estou aqui para indicar a eutanásia em todo caso de sinomose, até porque, como eu vou falar agora sobre o prognóstico da doença, você vai entender. Bom, o prognóstico ele é sim ruim, podendo chegar a uma taxa de óbito de 97%. Porém, o prognóstico ele também vai depender da fase em que a doença é diagnosticada e da gravidade dos sintomas. Em muitos casos, infelizmente, a eutanásia do animal é necessária devido à gravidade da doença e o sofrimento envolvido. É fundamental. Por isso, então, a gente vai falar agora sobre a prevenção, a prevenção da sinomose. Primeiro, se o seu animal está com sintomas que eu mencionei aqui, a primeira coisa é você isolar o seu animal. Outra coisa é o ambiente. Se você teve um animal com sinomose e ele veio a óbito, tenta limpar o máximo possível o ambiente utilizando a amônia quaternária. O vírus da sinomose pode persistir em locais sem exposição ao sol por até dois anos. Então, animais infectados eliminam o vírus através da urina e das lágrimas, por exemplo, e o vírus pode ficar ali no animal acometendo um outro animalzinho que você vier a trazer na sua casa. Outra coisa, trazendo para uma prevenção mais adiantada ainda, é sempre vacinar os animais. Eu sempre gosto de trabalhar essa parte de medicina preventiva porque é o que salva muitas vidas. Procure manter o protocolo vacinal dos seus animais em dia. Seja eles jovens, novos, adultos, idosos, independentemente, a vacinação é sempre rei. Vai prevenir contra muitas doenças muito agressivas, incluindo a sinomose. E sempre optar por usar a vacina ética, a vacina administrada por um médico veterinário. Até porque, se mesmo com a vacinação o seu animal ainda ter a sinomose, você pode ter um suporte durante o tratamento desse animal através de você entrar em contato com a companhia, com a marca da vacina. Eles podem te dar um suporte, ajudando na internação, em alguns casos com umas medicações. Mas, por isso, você deve manter sempre certo a vacinação e sempre fazer de forma adequada, tudo seguindo as normas, seguindo a parte ética para você não ter problema lá na frente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido, tenha te ajudado. Deixe seu comentário aqui embaixo, se sobrou alguma dúvida, e eu vou responder você assim que possível. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!